Cuidado, espera, 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 não, 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 Jesus Cristo, eu tô falando pra você esperar, para, para o carro! Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal, e gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, por quê? Vem aqui, João Vitor está aqui, gente, e decidiu me levar pra dar uma volta de carro hoje, entendeu? Mas não é um carro normal, não é um carro normal, é um carro que eu aluguei aqui nos Estados Unidos, é o carro, que é o caso dos meus sonhos. É, velho, o João Vitor, ele tá com a porva, ele tá rasgando dinheiro, porque um carro desse, gente, custa assim, tipo, muito caro, quanto mais ou menos custa um carro desse? É, pra comprar? É, tipo, pra comprar. 60 mil dólares. 60 mil dólares. Eu não comprei, velho. Não, tudo bem, mas é muito caro, é muito, muito caro um carro desse, gente, isso é absurdo. Mas eu falei caro também no aluguel. Ué, foi quase 5 mil reais só no aluguel do carro, gente. Foi, foi. É bem carinho, mas eu vou mostrar pra vocês o carro dele agora. 1, 2, 3 e... Tcharam! Gente, que carrão, gente. Pra quem não conhece, esse carro aqui é um Tesla, é isso? Tesla. Meu Deus, eu nem sei o que é. Vamos ver, vamos ver. Pois é. E tá aqui. É, eu não sabia, mas agora eu tô conhecendo. Então, não, nunca mais eu vou esquecer, né, no caso. Olha só, gente, vou mostrar pra vocês. Meu Deus, mano. Esse carro é muito top. Muito top. Não tem o que falar, João Vitor, assim, é um carrão. Bom, então, vamos lá, né? Vou entrar aqui, primeiro, de tudo. Ah, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como que abre o carro, gente. A chave do carro. Eu já estou acostumado, eu só abro batendo carteira. E aí abre. Olha isso, mano. Mas a chave é isso aqui. Só bateu a carteira. É. Só bateu a carteira aqui e abriu o carro, gente. A chave é isso aqui, ó. Gente, a chave é um cartão. Vocês têm noção disso, gente, que a chave é um cartão? Você passou aqui, o carro abre. Aqui já tá aberto agora, não é isso? Não, pode passar aqui embaixo. Deixa ali. Olha lá. Se bugou tudo. Daqui a pouco eu vou travar o carro, de tanto que eu tô apertando, né? E a maçaneta. Eu vou mostrar a maçaneta pra vocês do carro. É muito diferente, velho. Mano, olha que louco. Você aperta aqui, o carro abre. Simples assim. Ó. Aí você entra dentro do carro. Já tô entrando, hein, João Vitor? Aí você entra no carro, mano. Tem tipo uma tela gigante aqui. Uma tela gigante que faz tipo mil coisas. Mano, o João Vitor já testou ontem, né? Já. Inclusive no canal dele tá mostrando todos os detalhes, tudo certinho, vocês vão lá ver. Mas eu vou só resumir pra vocês. O carro, ele tem um... Um atoalante, né? Tipo um atoalante. Tem um som que faz um dentro do carro. Aqui. Tem um efeito, ó. Tipo um. Olha isso que bizarro, gente. E dá pra colocar fora do carro. Não, melhor não, porque tem gente passando aqui bem nesse exato momento. Uma família feliz. Ai, que lindas. Enfim, né? Não vamos fazer isso. Tá vindo mais, gente, ainda. Mas enfim, gente, tem efeito isso. Tem efeito romance que fica com uma tela com foguinho. A buzina você pode trocar por música. Ó. Inclusive quando você coloca nesse efeito aqui, ele fica esquentando. Não. Já começou a esquentar. Já começou a esquentar o carro, gente. É uma loucura, velho. É muito louco esse carro, mano. Ele é tipo inteiramente... Tecnológico. Tecnológico. Olha isso. Teto é panorâmico. É muito chique, gente. Mas enfim, agora nós vamos dar uma volta então. Você vai dar uma volta pra gente sentir o tranco desse carro. Pra gente sentir a velocidade desse carro. Então tá. Fechou? Fechou. Então vamos aqui. Bora, parte 1. Gente, bom. O carro não dá pra sentir absolutamente nada. Tipo assim, não dá pra sentir o carro, mano. Tipo, é muito... Não tem motor. Coisa, como fala? Esquilos. Coisa. Passa mais rápido, passa mais rápido. Galera, aqui gente, esquilinhos. Ai, meu Deus. Ele tá indo na beira da porta da casa, gente. Ele tá indo na beira da casa. Olha aqui. Meu Deus, eu nunca vi um esquilo de perto. Ai, meu Deus. Um esquilo. Que é muito lindo. Vou falar com ele. Você vai falar com ele? Ei, esquilo. Fica atento aí com a rua. Beleza? Presta atenção, irmão. Tchau, queridinho. Ah, mas ele tá indo. Tchau, esquilo. Tchau, esquilo. Bom, gente, voltando ao assunto. Esse carro, como ele é, tipo, elétrico, né? Ele não dá pra sentir nada. Não faz barulho, mano. Não faz nenhum barulho, gente. Parece que você tá andando nas nuvens. É uma delícia. É muito bom. Vai, taca lepó nesse carrinho. Taca lepó nesse carrinho, Arcos. Eu vou fazer o retorno ali. E vai vir pra cá? É, mas ó, só pra você sentir, ó. Meu Deus, João Vitor. Gente, acelera muito, mano. Mano, e a questão desse carro aqui, que impressiona, é porque como ele é elétrico, ele não tem pistão trabalhando pra fazer o motor andar, pra fazer o carro andar. Então, é tipo, do nada. Sabe aqueles carrinhos que você arrasta pra trás e solta? Sim. É tipo isso. É tipo isso mesmo. Ai, Jesus amado. Gente do céu. Misericórdia. Tá bom. Ai, tô com medo. Meu Deus, velho. Dá uma pressão parecida na montanha russa. Que loucura, mano. Que loucura isso. E é do nada. Ó. De novo. Ai, não tem nenhum segura, segura não sei o que lá. Puta que pariu aqui. Não tem, gente. Ai, meu Deus. Cara, é muito forte esse carro. Ele vai até quanto? Por hora. Então, deve vir uns duzentos e pouquinho. Duzentos e pouco. Mano, bizarro. É muito forte. Não, e ele freia sozinho, tá? Olha lá. Olha isso, né? Ele freia sozinho. A gente precisa tirar o pé do acelerador e ele... Eu começo a frear. E tem o autopiloto aqui também. Caraca. Eu vou apertar. Você apertar o quê? O acelerador. Vai. Três, dois, quatro. Para, João Vitor. Você me assustou. Ai, João Vitor. Cuidado, 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 cuidado. É, cheguei a cem por hora. Meu Deus, cem por hora? Cem por hora. Mano, como assim? Cem por hora, antes da curva. Meu Deus, que... Véi. Bom, ó. Você acelerou bastante, mas agora eu tenho que fazer o pedido pra você. O quê? Você deixa eu dirigir seu carro? Meu Deus do céu. Deixa eu só dar uma andradinha com ele? Deixa. Ai, velho. Só que, ó, você vai ter que tomar cuidado. Ai, João Vitor, a câmera é a minha cara. Não, meu Deus do céu. Para de fazer isso. Ai, mano. Para, deu. Vou ensacionar aqui, então. Vou matar, tá? Aham. Tô com medo. Gente, esse carro é muito caro, esse bater é Deus me livre. Vai, olha pro lado aí certinho. E vai, acelera aí. Não, esse é o freio. Tá, mas... Pode soltar o freio. Passa aqui. Você vai pra lá. Não, pode fazer o retorno aí. Ou vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Melhor. Tá, deixa eu... Tem que sentir segurança. Pronto. Ó, você viu que ele freia sozinha? Caraca, mano. É meio estranho pra acostumar. É um pouco diferente. Mas, quando você acostuma, é que você tem que ficar com o pé do acelerador pra sempre, né? Tipo... É, tipo, só vai usar um. Porque quando você solta ele, ele freia. É, só solta um. Ah, freio. Tipo, foi uma freada brusca. Não é? Vamos aqui. Vamos aqui. Tem que ser aqui, ó. Então, tem cara estacionada ali. Ele vai sentir, provavelmente. Olha isso. Mostra, tipo, o carro. É, não. Não mostrou. Mas é porque... É porque não... É. Ó, cuidado que tem gente ali na frente. Nossa, é um pouco estranho. É, né? Porque você, tipo, soltou o pé e ele vai frear. Ele freia. Então, tipo, é bem estranho. Mas eu tô indo bem, né? Você tá indo bem. Eu acho até que você poderia acelerar um pouquinho. Mas eu queria pegar uma reta aqui. Aqui, ó. Vira pra direita, ó. Ó, ok. Cuidado. Espera, 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 espera. Não, 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 não. Meu Jesus Cristo. Eu tô falando pra você esperar. Para. Para o carro. Meu Deus, para o carro. Jesus. Você, meu Deus. Você não olhou nem pro lado. Eu olhei. O portão desesperar, velho. Meu Deus do céu. Se o portão fecha, Jesus Cristo. Eu não ia fechar. Ia. Demora. Ia. Não, não demora, velho. Demora. Eu nem sei o que eu sou. Nossa senhora, mano. Nem eu sei o que eu tô. Relaxa. Relaxa e curte a brisa. Meu Deus, gente. Vocês não têm noção perigo de quem a gente correu agora. Gente, relaxa e curte a brisa. Corte e acelera até o final. Acelera. É. Eu tô com um pouco de medo. Caraca. Você vai vir na direita. Onde eu acelero mais? A direita aqui, a direita aqui, a direita aqui, a direita aqui. Mas eu tenho que frear. Mas você vai indo pra direita aqui, ó. Que isso. Ai, gente. Tá, e agora? Você quer que eu fique esperando o portão? Não, esse fica aberto. Mas você aperta até o final. Rápido. Eu tô me sentindo segura, João. Você quer ficar apertando o celular até o final? Eu não sei nem onde como que freia. Mas aperta rápido agora. Não. Não vou apertar. Não me senti segura. Não me senti segura e eu vou estacionar o carro agora. Não sei mais nem o que eu faço na minha vida. Mano, o do portão se me assustou, velho. Ai, é o que eu sei. Boa! Você mandou bem. Parabéns. Cara, eu achei que eu mandei muito bem. Você mandou bem? Eu mandei bem. Eu fui um pouco hardcore, mas assim, eu acho que eu mandei bem. Qual foi a minha nota de 0 a 10? 10. 10? 10. Aham. 9. Eu não senti muita formesa nesse negócio aí que você falou. 9. 9? 9. 9. Tá bom. Gente, eu me sinto um negócio pra vocês. É um pouco estranho. Esse negócio do acelerador, tipo, freio e acelerador junto, é muito estranho, mano. Porque, tipo, você soltou um pouco o pé, ele já freia. Então. E se você quer frear rápido, você tem que soltar o pé com tudo. Aí o cara vai fazer isso aqui, não vai? É uma loucura. Então você tem que ter um... Tem que acostumar. Tem que acostumar. Mas tudo é realmente prática e fazendo um negócio, né? O que você tá fazendo aí, Júlio? É que tem vários modos, então eu escolhi o que dá pra fazer. Tipo, a bateria. Olha, gente. Que é a pontuação que tem que abastecer. É muito louco. E esse carro aqui, gente, ele abastece na energia, né? É, tomado mesmo. Tipo, uma tomada. Aí tem alguns postos em alguns lugares. Tipo, não é todo posto que tem. São lugares específicos que tem pra você carregar o carro. Aí, tipo, você fica lá. Acho que é uns 30 minutos, né? Pra carregar o carro. Aí aparece todos os carregadores perto aqui, ó. Bom, gente. É isso o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Inclusive, se vocês quiserem, assim, que eu alugue um carro aqui, um carrão, eu vou alugar. Eu alugue. Eu vou alugar, gente. Então, coloca nos comentários se vocês querem que eu pegue um carro aí pra eu alugar. Eu gostei demais desse vídeo porque eu dirigi um Tesla. Então, eu não sei quando eu vou dirigir um Tesla novamente na minha vida. Foi uma ótima experiência. Então, deixa o like, gente. Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Seja vídeo todos os dias de segunda, sexta, sete horas da noite. E segue a gente lá no Instagram. João, obrigada pelo... Ai, meu Deus. Eu tô sem cinto. Eu estou sem cinto. Eu estou sem cinto. Um momento. Você tinha que ter feito isso, ó. Ai, que medo. Meu Deus. Gente. Tem que apertar, ó. Ai, João Vitor. Mas é que é muito ruim. Para! Para, João Vitor. Por favor, para. Para, 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 para. Eu tenho muito medo. Por favor. Olha isso. Olha o perigo que a gente correu. Esse carro... Ela atravessou isso aqui, velho. Mas o carro tem sensor. O carro tem sensor? Ou o portão tem sensor. Ele não vai fechar. Enquanto a gente vai passando. Não. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.